Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e hoje é segunda-feira, é dia de começar mais um vlog. Agora é duas horas da manhã de segunda pra terça e eu tô muito feliz porque essa é a primeira vez nas últimas duas, três semanas que eu tô vindo deitar antes das cinco, seis da manhã. As últimas semanas foram, tipo, muito corridas, então eu tava vindo deitar todo dia seis, sete da manhã. Tava, tipo, só bem complicado mesmo. E eu sempre comento no vlog, mais ou menos, que horas eu tô gravando e várias pessoas ficam preocupadas. Ficam, tipo, meu Deus, que horas você vai dormir? Mas, gente, eu trabalho de casa, tenho horários super flexíveis, então eu me cuido, assim, pra dormir pelo menos umas seis, sete horas por dia. Até porque eu sou uma pessoa muito sonolenta. Eu não funciono direito, só dormo muito pouco, eu preciso de muito café daí. Então eu fico muito feliz, fico muito tocado com a preocupação de vocês, mas não se preocupem, gente, eu estou me cuidando, tá? Enfim, estou feliz que eu vim pra cama cedo, porém, infelizmente, vou ficar lendo Dom Casmurro. Tanta leitura boa pra fazer e estou aqui fazendo o que é lendo Dom Casmurro. Eu tô na página 63 de 210, eu acho, então vamos fazer aqui uma aposta. Vocês acham que eu vou conseguir terminar até amanhã? Eu acho que não. Eu estou postando contra mim mesma, vocês vão descobrir daqui um minutinho, no máximo. Eu até decidi que eu vou aproveitar que eu tô com Kindle Unlimited pra ler no Kindle, eu não sei por que eu não fiz isso antes. Porque ontem à noite, por exemplo, eu fiquei lendo antes de dormir, fiquei lendo bastante. Eu vim pra cama, tipo, umas seis da manhã e fui dormir praticamente sete, porque eu não estava conseguindo dormir. Porque, como eu acabei de falar pra vocês, meu sono tá todo bagunçado. Nem sei que horas eu vou conseguir dormir hoje. Mais uma vez, eu vim ler O Ódio Que Você Semeia, eu fui até 90% dessa vez, eu estou no capítulo 26, eu olhei no índice, esse é o último capítulo. Eu fiquei muito na dúvida ontem se eu terminava o livro ou não. Só que esse último capítulo foi muito intenso e eu fiquei com medo de ter um fim diferente do que eu espero. E daí isso me deixar muito mexida, eu fiquei com medo de não conseguir dormir ontem, de verdade, gente. Passei, tipo, um minutinho debatendo prós e contras de terminar o livro ontem. Aí eu decidi que não vale a pena, que talvez eu fosse ficar muito abalada e decidi não terminar. Então eu li mais um pouquinho de minha vida, não é uma comédia romântica. Dessa vez eu fui até 10%, gente, esse livro tá muito divertido, muito engraçado. Essa altura eu acho que eu já sei sobre o que é o livro, mas eu vou deixar pra ler mais um pouquinho antes de contar pra vocês. Mas eu tô me divertindo muito, sério. A escrita da Lola é muito divertida, muito gostosinha. Ontem eu também não ia conseguir dormir lendo esse livro, porque eu já estava muito empolgada com a leitura. Agora meu Kindle tá dizendo que faltam 11 minutos pra terminar esse capítulo. Mas eu acho que ele tava dizendo, tipo, 20 e poucos ontem antes de dormir. Já falei pra vocês que o tempo do meu Kindle é meio louco, né? Mas aí eu cheguei à conclusão de que era melhor parar de ler e fui contar carneirinhos ontem antes de dormir. Queria estar brincando, mas eu praticamente desliguei tudo e fiquei, tipo, meu Deus do céu, Thaís, dorme que você precisa arrumar esse sono, porque terça-feira eu vou viajar, tipo, 5 da manhã e eu preciso ter descansado, porque eu vou passar o dia inteiro em Florianópolis sem ter onde cochilar. Mas então agora eu vou pegar emprestado de um casmurro no Kindle Unlimited e vou tentar ler agora antes de dormir. Espero dormir cedo, mas também espero conseguir adiantar um pouco da leitura pra conseguir fazer a prova amanhã. E antes de eu desligar, eu queria conversar com vocês sobre um negócio muito sério. Porque tem várias pessoas me pedindo há muitos e muitos meses pra fazer a leitura conjunta, né? Eu tinha falado pra vocês que eu pretendia começar em 2019 e 2019 está logo ali. Ainda é novembro, mas quando vocês verem esse vídeo já vai ser dezembro. Então eu vou deixar um card aqui em cima e eu queria saber quem realmente vai participar se eu fizer a leitura conjunta. Vai ter opção ali pra vocês votarem. Só vou participar se eu tiver o livro, só vou participar se eu quiser ler o livro, participo se for qualquer livro. Vou fazer várias opções ali pra vocês votarem, mas eu queria que vocês fossem muito sinceros mesmo. Porque eu tô muito empolgada, eu já fiz vários planos de como fazer a leitura conjunta e tal, mas eu não queria flopar. Então por favor, votem, sejam sinceros. Vocês não vão participar, vocês votem que vocês não vão participar, pelo amor de Deus. Agora às sete da manhã de quarta-feira, Cassi está me levando pro aeroporto. Estamos os dois morrendo. Eu morrendo de medo de voar de avião. E o Cassi morrendo de dor de garganta. Cassi está começando a ficar gripado. Então mesmo na hora de voar, né? De cair. É, exato. Voar é uma coisa boa que pode acontecer hoje. Mas enfim, eu não dormi nada essa noite. A gente foi pra cama a primeira vez, super cedo. A gente foi pra cama tipo 11 horas. Esse daqui dormiu na mesma hora. E eu percebi que eu não ia conseguir dormir lá pelas três da manhã. E daí fiquei a madrugada toda, assisti o filme da Vanessa Hudgens, aquele A Princesa da Plo Iberia. Assisti alguns episódios de Brooklyn Nine-Nine também. E daí eu percebi que não ia conseguir dormir. E fiquei a madrugada toda pensando em como vai ser triste quando eu morrer hoje no avião. A Princesa da Plo Iberia. Agora vem da parte de sexta-feira. Eu ia deixar pra gravar hoje depois que eu me maquiasse. Só que o resto do dia vai ser muito corrido, então decidi aparecer aqui sem maquiagenzinha mesmo. Já estou de unhas feitas porque eu tenho a formatura hoje à noite. Tava me arrumando e tive que usar uma cor bem clarinha porque a minha unha tá uma desgraça. Daí eu não queria colocar uma cor muito forte e chamar a atenção. Vocês devem ter percebido que eu não gravei nada de volta da viagem. Porque a viagem não foi exatamente como eu esperava. Vou contar um resuminho pra vocês. Eu comentei mais no iniciozinho do vlog que eu não consegui dormir na noite de terça pra quarta, né? E eu já tinha dormido muito pouco da noite de segunda pra terça. Eu tinha dormido só três horas. Aí lá em Floripa eu não só não tinha onde dormir porque todos os meus amigos estavam trabalhando. A minha amiga que fez o desfile tava arrumando as coisas do desfile. Aí eu tinha planejado passar o dia no shopping com uma outra amiga minha que foi pra Floripa pra me encontrar e pra ir no desfile depois. Eu juro pra vocês que eu até pensei em pagar uma sessão de cinema só pra dormir porque eu tava mais de 24 horas sem dormir e tava morrendo de sono. Mas enfim, sobrevivi até o fim do dia, deu tudo certo. Eu tava ansiosa porque no dia seguinte ia pegar o voo, então eu nem tava assim com sono, eu só tava muito cansada. Aí o desfile foi maravilhoso, gente. Eu sou uma amiga muito boa, né? O desfile foi dividido em três blocos, a minha amiga se apresentou só no terceiro e eu já tava, tipo, desde o primeiro querendo chorar. Na vez dela eu chorei muito, sério. Aí depois eu fui ver de novo o videozinho que eu gravei pra postar no Instagram. Quase chorei de novo só de ver o vídeo, gente. Eu fiquei muito orgulhosa, o desfile foi maravilhoso. Era um desfile todo conceitual, assim, com os looks bem diferentes. O dela tava muito, muito, muito lindo. Eu não vou mostrar aqui no vídeo porque eu gravei o dela pra postar no Instagram, então eu não tenho um videozinho bonitinho assim pra mostrar pra vocês. Mas enfim, foi muito legal. Daí depois disso a gente foi pra um barzinho, eu tava quase dormindo, então eu não bebi nada. Eu nem participei direito da conversa, eu tava só existindo. Tava olhando pra todo mundo pensando, meu Deus do céu, eu preciso dormir. Aí quatro horas da manhã eu fui pro aeroporto e já tava desesperada porque era pra eu ter passado o dia de quinta-feira fazendo TCC. Porque eu entrego de verdade o meu TCC com as correções e tudo na segunda, né? Aí eu estava há 42 horas acordada, morrendo de sono. Eu tava literalmente me ajeitando pra continuar na sala de embarque quando apareceu lá naquela telinha que meu voo tinha sido cancelado. Daí eu fui lá ver o que tinha acontecido e eles falaram, ó, o voo foi cancelado. Seis horas da manhã tá chegando um ônibus, se vocês quiserem pegar o ônibus pra Porto Alegre, o que dá tipo umas seis, sete horas. Ou a gente tem outro voo a uma da tarde. Daí eu pensei, gente, até uma da tarde, agora é cinco da manhã, eu não vou sobreviver até lá. Eu até tava brincando com a cena que eu tava há tanto tempo acordada, tão cansada, que era possível que todo esse negócio de cancelamento fosse uma alucinação minha. Mas, no fim, era real. Nossa, sério, eu já tava exato, eu já tava chorando, eu tava dizendo, meu Deus, eu só quero dormir. Eu quase virei as costas e fui pra um hotel de tão cansada que eu tava. Mas aí, como eu tinha essa formatura hoje, no caso, sexta-feira, eu tinha que vir pra Criciúma, eu pensei. Vou pegar um ônibus pra Criciúma, então, que daí é menos tempo de viagem. Peguei esse ônibus, cheguei aqui meio-dia. Dormi a viagem de ônibus inteira e depois almocei aqui e dormi até às nove da noite. Gente, eu tava tão cansada, tão cansada. Aí eu acabei não gravando nada porque eu tava dormindo em pé. Eu realmente tava só fingindo que tava de olhos abertos. Eu fiquei bem triste porque eu acabei desperdiçando dois dias, porque eu não trouxe muito exercício comigo, né? Porque eu não planejava fazer esse desvio na minha rota. Mas, no fim, deu tudo certo. Eu consegui ontem terminar O Ódio Que Você Semeia. Tem essa partezinha aqui no fim, eu não sei se tem na parte em português ou não. Mas, pelo que entendi, são contos que a autora escreveu enquanto ela tava na faculdade. Eu vou ler depois, mas o livro mesmo, O Ódio Que Você Semeia, eu terminei. Eu achei o livro simplesmente maravilhoso. Eu consegui ler até o final sem chorar. Gente, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que eu não chorei em nenhum livro esse ano. Eu tô me sentindo muito estranha porque eu sempre choro com qualquer coisa. Mas eu fiquei com vontade de chorar muitas vezes ao longo do livro, né? Eu consegui ser uma pessoa forte, mas eu amei demais, 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 demais esse livro. O Ódio Que Você Semeia não é um livro, tipo, bonitinho assim, sabe? Ele tem um romancezinho no meio, mas o romance definitivamente não é o foco do livro. E acontecem várias coisas muito tristes, assim, muito pesadas, muito rins ao longo do livro inteiro. Então, estejam bem cientes disso quando vocês forem ler. Mas, em contrapartida, ele tem uma escrita muito gostosinha, muito facinha, muito tranquila de ler. Então, é bom porque ele tem uma história pesada, mas ele é escrito de um jeito tão bom, tão leve, que a leitura acaba ficando um pouco mais tranquila, sabe? Eu tive que parar várias vezes. Eu não tava conseguindo ler diretão, assim, porque tava me deixando mal. Já teve vários livros fortes que eu vim aqui e falei que eu acho que não é pra todo mundo. Mas, Ódio Que Você Semeia, eu acho que é, sim, um livro que todo mundo precisa ler. Ele fala de um jeito muito maravilhoso sobre esse assunto super importante, que é o racismo. Ai, gente, sério, ele trata disso tudo de um jeito tão bom, tão incrível, que eu realmente continuo batendo a tecla de que todo mundo que não lê O Ódio Que Você Semeia precisa ler O Ódio Que Você Semeia. Depois que eu terminei de ler O Ódio Que Você Semeia, eu voltei a ler Minha Vida Não É Uma Comédia Romântica. Eu li bem pouquinho, eu li só mais 1%, 11%. Eu acabei dormindo ontem quando eu li, por isso que eu não terminei. Mas eu tô achando o livro muito divertido. A Chloe, que é a personagem principal, é uma narradora muito divertida. Então eu tô louca pra saber como é que vai se desenvolver esse livro. E tá sendo uma leitura muito gostosa, principalmente, porque eu acabei de sair de Ódio Que Você Semeia, que é um livro muito pesado. Então é uma comédia romântica que eu tava vendo numa hora muito boa. E eu não lembro agora se comentei com vocês antes ou não, mas eu claramente não terminei de ler Don Casmurro. Eu fui até quase o final, mas não deu. E daí agora eu estou lendo outro livro pra faculdade. Eu estou lendo O Pintor de Retratos, do Luiz Antônio de Assis Brasil. Ele foi um professor bem no iniciozinho da faculdade, eu amo ele. Ele foi um dos melhores professores que eu já tive na vida, ele é incrível, ele sabe muito de escrita, ele é muito, muito, muito maravilhoso. Mas não é o tipo de livro que eu curto muito. Eu não comprei, como vocês podem ver, tá com coisa da biblioteca da faculdade, porque eu sabia que eu não ia gostar tanto da leitura. Eu também, no começo ainda, eu tô na página 46 de 200 e... Não, de 180. 181 páginas tem, na verdade. Só que os capítulos são muito curtos, então é uma leitura bem rapidinho. Eu li tudo isso basicamente durante o voo. Foi um voo de, tipo, 40 minutos, eu não passei o voo inteiro lendo. Depois eu li mais um pouquinho no shopping também, mas foi bem pouquinho. Então eu acho que vai ser tranquilo de terminar pra prova na segunda-feira, só tenho que ver como é que vai ser o TCC, se demorar muito, daí talvez não seja tão tranquilo assim. Agora é 3h30 da tarde, domingo, e eu finalmente estou em casa. Gente, eu tô tão feliz, sério. Eu só precisava voltar pra casa e descansar um pouco. Na verdade, eu cheguei de viagem ontem. A viagem foi super tranquila, eu tava chovendo, daí teve até um arco-íris e tudo. Gravei, inclusive, vou colocar aqui pra vocês verem. Mas apesar da viagem ter sido bem tranquila, eu precisava muito descansar ontem. Então ontem eu cheguei em casa, meu objetivo era terminar o TCC de uma vez, porque eu entrego o TCC amanhã, né? Em vez de terminar o TCC, eu fiquei descansando e editei um pouquinho esse vídeo que vocês estão assistindo agora, daí só falta editar o que eu vou gravar hoje. E agora eu devia estar fazendo o TCC também e estou aqui enrolando. Mentira, eu fiz bastante coisa já, falta bem pouquinho coisa assim, só coisa de detalhes. Uma coisa que está me incomodando muito é que as páginas do TCC estão erradas. A contagem de páginas tem 4 páginas a mais do que realmente tem, e eu não consigo arrumar isso. Já procurei no Google tudo, deixei por último, porque daí eu tenho medo de mexer no documento depois e desarrumar. Agora, depois que eu terminar de gravar, eu vou voltar para a leitura desse livrinho, porque eu tenho que entregar até a manhã da manhã a prova. Eu descobri ontem que era até a segunda da manhã, eu achava que era até a segunda da manhã à noite, então eu estou mais ferrada do que eu esperava. Eu estou na página 56 de 180, então eu estou achando que talvez eu vá ter que ficar de madrugada fazendo esse trabalhinho. Mas tudo bem, né? Minhas aulas já acabaram, então não tem problema de dar um jeito. E eu tenho mais duas leituras para contar para vocês. Primeiro, minha vida não tão... Eu ia falar agora, minha vida não tão perfeita. Eu não sei se porque eu li minha vida não tão perfeita agora, mas toda vez que eu vou falar minha vida não é uma comédia romântica, eu confundo os dois, mas eu estou lendo minha vida não é uma comédia romântica. Eu estou no quinto capítulo agora, que é 22% do livro, e eu estou achando que a leitura está indo muito rápido, porque eu estou lendo só antes de dormir. E ontem, por exemplo, eu fui para a cama morrendo de sono, daí eu li um capítulo inteiro e fiquei, não, eu sou obrigada a ler outra coisa, porque senão eu não vou dormir mais, porque eu tinha perdido totalmente o sono, porque esse livro é muito engraçado. Na verdade, o capítulo de ontem teve umas coisas meio tensas, não tão engraçadas, mas o livro em geral é muito engraçado. Minha Vida Não é Uma Comédia Romântica conta a história da Chloe, que é uma mulher de 25 anos, que está desesperada, porque nada na vida dela dá certo. Ela já começou e largou alguns cursos na faculdade, não tem nada que ela goste de fazer, ela acha que ela vai entrar num curso ou num emprego, e ela vai gostar, e ela acaba não gostando. Então, faz oito meses que ela está trabalhando numa empresa de telemarketing, mas ela acha que isso, tipo, é uma fase passageira, que ela precisa encontrar o rumo da vida dela, para a vida dela começar de verdade, sabe? Então, o que ela pensa? A vida deve ser muito parecida com um filme de comédia romântica. Então, tudo que eu preciso é encontrar um cara maravilhoso, que na hora que a gente se apaixonar, as coisas vão começar a entrar nos eixos que nem um filme de comédia romântica. Porque é assim que as coisas acontecem na vida de todo mundo, né? Então, ela está desesperada para achar um cara, todos os caras que ela conhece, ela pensa, isso aí, esse aí é o amor da minha vida. Só que ela nega a mão para uma cigana, eu também não sabia que isso dava azar, graças a Deus que eu li esse livro, que a cigana fica muito irritada, porque não se nega a mão para uma cigana, e a cigana roga uma praga na Chloe, e diz que a Chloe não vai encontrar o cara perfeito até ela colocar as prioridades certas em ordem. Já dá para ver pela premissa desse livro, que ele é um livro muito engraçado, né? Sério, gente, eu estou adorando. A escrita da Lola é muito, muito, muito gostosinha. E eu estou gostando muito, muito mesmo, por enquanto. O livro está no Kingdom Unlimited, então vocês podem pegar emprestado lá na Amazon. E é claro que 22% é muito cedo, né? Mas eu acho, por enquanto, que quem gosta desse gênero vai curtir bastante o livro. Como eu falei para vocês, eu estava achando que eu não ia conseguir dormir lendo Minha Vida na Uma Comédia Romântica, então eu baixei a amostra de Feitas de Fumaça e Osso lá em Criciúma, porque eu tenho livro físico, mas eu não tinha levado para Criciúma, e eu queria começar a ler esse livro quanto antes, porque esse livro é a minha meta para MML de fevereiro. Opa, gente, eu realmente não sei qual é o meu problema. Esse livro é a minha meta para MML de dezembro. Estou achando que esse é um sinal de Deus que eu só vou terminar esse livro lá em fevereiro, eu sinceramente não ficaria muito surpresa. Mas então, ele é a minha meta para dezembro, eu tenho que ler esse livro até dia 7, eu estou em 46% da amostra, o que provavelmente é tipo uns 5% do livro, porque eu peguei ele para ler na noite de sexta, antes de dormir e dormir logo em seguida, peguei ele para ler na noite de ontem também, antes de dormir e dormir logo em seguida, então eu li bem pouquinho. Vocês sempre fazem muita propaganda desse livro, porque esse livro é muito bom, porque eu vou amar e tal, mas por enquanto eu estou achando o começo bem confuso, na verdade. Não está sendo um desses livros que me pegou, assim, desde o começo, sabe? Mas espero que isso aconteça nos próximos dias, porque eu tenho que terminar ele até dia 7, já estamos no dia 2. Agora é segunda-feira, logo depois do almoço, eu estou com essa cara de cabada, porque eu só acordei, almocei e agora estou aqui gravando. Eu tinha deixado para gravar essa partezinha, me despedindo de vocês, ontem, a hora que eu fosse dormir, eu fui dormir 7 horas da manhã, eu estava tão cansada a hora que fui dormir, que eu fiquei tipo, não ia rolar. E também eu tinha deixado para gravar assim tarde, só porque eu queria contar para vocês, se eu tinha terminado o livro ou não, então está aqui que eu, mais ou menos, terminei o livro. Assim, eu li certinho até a página 140, mais ou menos, de 180. Da página 140 até a página 180, eu fiz uma leitura dinâmica, assim, só do que precisava. Não é o ideal? Não é o ideal, mas a gente vai esgotar, né? Já era bem de madrugada, eu estava desesperada porque eu queria dormir, mas pelo menos eu entreguei a minha TCC. Eu acho que a gente vai dar uma última revisada assim por cima, só para ver se está tudo certo, para eu entregar ainda hoje ou amanhã da manhã para a banca. Então eu vou finalmente me livrar dessa desgraça. Amém! Mas eu vim gravar só para me despedir mesmo, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem ali embaixo o que vocês deixaram, e eu mostrar um pouquinho mais da minha rotina. Se tem alguma coisa que vocês querem que eu grave, ou se tem alguma coisa que vocês acham que dá para melhorar. Comentem também como é que foi a semana de vocês, quais livros vocês leram. Deixem o like no vídeo se você ainda não deu, de se inscrever no canal ali embaixo. Se você estivesse interessado por algum desses livros que eu falei, todos os links vão estar ali no box de informações, junto com o link para comprar qualquer outro livro da Amazon. E também tem os links das minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir. Muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!